R1 Jogando o jet na quebrada Vamos dar um rolé E partir pra a noitada Você escolhe a nave Quem é a santa ou sonata O charme que elas gostam O cordão com diamante Se é dinheiro que tu quer Vem parecer mais uma amante Joga as nota de dólar Partiu com zumm Vem se tu gostou Aproveita e chama as amigas Sei que tu é bandida, a noite é uma criança Pode vir, não se apaixona, eu não gosto de aliança Joga as notas de dólar e elas piram Vem se tu gostou, aproveita e chama as amigas Sei que tu é bandida, a noite é uma criança Pode vir, não se apaixona, eu não gosto de aliança De R1 ou de captiva, novinha vem com nós Porque sabe que é vida Sempre na balada, no estilo e na pegada Sempre de mil e cem, dando jet na quebrada Vamos dar um rolé e partir para a noitada Você escolhe a nave, que é a santa ou sonata O chime que elas gostam, o cordão com diamante Se é dinheiro que tu quer, vem pra ser mais uma amante Joga as notas de dólar e elas piram Vem se tu gostou, aproveita e chama as amigas Sei que tu é bandida, a noite é uma criança Pode vir, não se apaixona, eu não gosto de aliança Joga as notas de dólar e elas piram Vem se tu gostou, aproveita e chama as amigas Sei que tu é bandida, a noite é uma criança Pode vir, não se apaixona, eu não gosto de aliança E aí E aí E aí E aí Obrigado.